A casa foi incendiada no final de semana por um homem e o motivo teria sido ciúmes da esposa. O caso aconteceu em Santa Fé do Sul e o Danilo Venturini tem as informações, vai conversar comigo, porque parece, o Danilo vai falar com clareza pra gente, parece que era um casal novo aí, tinha casado há pouco tempo e tudo mais, já se desentenderam, o cara foi lá e colocou fogo na casa. Imagina se tivesse 10, 15 anos de casamento, Danilo, como é que fica? Se Malemar casou, já tá sem paciência desse jeito? Boa tarde, Danilo, quais são os detalhes? Oi, Fabiano, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Fato até curioso que aconteceu lá na cidade de Santa Fé do Sul, nesse final de semana, esse caso ele aconteceu no Jardim Guanabara, lá na cidade de Santa Fé do Sul, aqui na região, no sábado, dia 16 de julho. De acordo com as informações da polícia, Fabiano, esse homem teria se casado com a mulher no mesmo dia, eles teriam tido o casamento, então, no sábado e após o casamento, esse homem, então, foi até a casa da esposa e colocou fogo por conta de um ciúmes. A polícia não detalhou qual teria sido o motivo desse ciúmes, ou se esse ciúmes já vem de um bom tempo, ou se aconteceu mesmo no dia do casamento, mas é claro que agora vai ser investigado. Mas a polícia, então, percebeu quando esse homem colocou fogo, foi acionado o corpo de bombeiros ali no imóvel, né, para conseguir conter todas essas chamas, conseguiram conter o corpo de bombeiros e também nessa ocorrência foi chamada a GCM, a Polícia Militar, para atender a ocorrência. Ninguém ficou ferido, né, mas o fato curioso é que esse homem tinha acabado de se casar com essa mulher e depois do casamento ele simplesmente foi até a casa da mulher, colocou fogo, talvez tentando, né, cometer o crime e realmente matar a esposa ou algum outro crime ali dentro do imóvel, mas ninguém se feriu, infelizmente, né, e agora a polícia vai investigar e tentar encontrar também esse homem, né, para conversar com ele, porque até o momento a polícia só conversou com a vítima, Fabiano. Que coisa! O cara casou no sábado e já foi lá e fez isso na casa. Meu Deus do céu! Imagina você que está aí em casa, casado já de 20 anos. Quantos anos de casado, Rodrigo? Rodrigo tem um... acho que é um dos que tem mais tempo de casado aqui da... 24 anos. Imagina só! Com 24 anos, meu amigo, claro, a paciência já não é a mesma, né, tem um desentendimento ali ou outro, você tem que superar fases ruins. Agora o cara acabou de casar e já colocou fogo na casa. Imagina com 24 anos de casado, o que esse cara não faz? Cava um buraco aí no meio da casa, arranca a casa no braço, derruba a casa no murro. Rapaz, sem condição um cara desse, essa mulher aí já tem que pedir o desquite. Anular o casamento, não dá não, viu, Danilo? É muita raiva aí, muito ciúme, né, e um relacionamento que está começando, um casamento que acabou de acontecer. É sem condição um negócio desse, Danilo? Não dá para entender mesmo, Fabiano. Como eu disse, provavelmente, né, a gente não tem certeza de nada, mas já teria tido desentendimento em outras oportunidades dentro do relacionamento deles, porque acabaram de casar e aí depois do casamento ele simplesmente vai lá e coloca fogo, tentando cometer um crime em talvez matar mesmo a esposa, mas de certa forma deixou a casa toda destruída, né, por conta desse fogo. Mas até o momento não tem informações sobre a prisão desse homem. Como eu disse, ele ainda não foi encontrado, também não conversou ainda com a polícia sobre o caso, somente a esposa, a vítima dessa ocorrência, e a polícia civil agora vai continuar investigando, tentar conversar com parentes para entender se tem desentendimento ou não, mas a polícia civil vai investigar para conseguir encontrar o motivo desse ciúme, dessa ocorrência, tentar prender também esse ciúme aí, porque realmente foi um crime que não deveria ter sido feito. Pois é, né, que coisa, né, o cara vai ter que ser responsabilizado agora, né, vai responder criminalmente pelo que ele fez, não dá aí essa mulher aí que, e já peço o desquite logo, vai viver a vida para o outro lado, larga esse cara aí, que esse cara aí não vale a pena não, é fria, viu, é fria, sai para lá, larga longe. 4h49, o dano...